E aí meus amigos do canal Algum de vocês já pressentiu que ia ser assaltado e voltou com o pedido? Aconteceu isso comigo ontem Vou falar sobre isso já já, depois da vinheta A vida de um motoboy é nóis, fica ligeiro na estrada Não importa o valor da fatura, sua vida é mais sagrada, então Então meus amigos do canal, que Edmilson do canal é de motoboy Se inscreve no canal aí, ativa o sininho Galera, é o seguinte, eu já fui assaltado muito aqui nessa cidade Quase 15 anos trabalhando de motoboy ou 15 Eu me confundo demais com o número, sabe? Provavelmente uns 15 anos que eu trabalho por boy, já fui assaltado 9 vezes Galera, é uma experiência que eu não queria ter, mas tem muita experiência sobre o assunto Então, por várias situações, eu já não fui mais assaltado mais vezes Porque às vezes eu percebo, me sinto em perigo e vou embora Volto com o pedido, se for possível eu até pago no meu bolso o pedido Pra não arriscar galera, porque é uma sensação horrível Você se sente um nada ali, pessoa com arma na mão, te ameaçando, decidindo se tu vai viver ou morrer, entendeu? Uma das piores sensações que existe Então galera Ontem lá na loja o movimento tava mediano, né? Aí saiu entrega lá pro Jardim Rorizo Um bairro que eu já fui assaltado lá uma vez, mas que ultimamente tá muito tranquilo É isso que eu falo, a pessoa não pode baixar a guarda Porque quando a pessoa acha que tá bem demais e esquece, vai moscando de boca aberta É que as coisas acontecem, né véi? Eu costumo falar assim que o costume de fumar o cachimbo é onde torta a boca, né véi? Então galera Eu cheguei na loja e tinha um pedido lá Era do Chicken Food Aí Pedido o frango simples, pequeno E um refri e troco pra 200 Aí eu já fiquei cismado Aí eu olhei e o pedido não era do iFood Foi pedido direto na loja Troco pra 200 Então Todo pedido galera Com troco de 100 De 50 reais nem tanto Já tá mais comum É comum, né? Agora troco de 100 Ou de 200 reais galera Eu vou cismado Qualquer Qualquer pedido Porque A gente evita andar com o dinheiro Andar com os documentos tudo Ando só com a carteira Uns trocadinhos Pra um remendo Caso fure o pneu E habilitação Só isso Aí Esse pedido aí Troco pra 200 Aí tinha outra entrega Né galera Aí eu fiz a outra entrega Primeiro Deixei essa de 200 Pra Por último Pela lógica Era pra ter feito ela Até primeiro Mas Grilado do jeito que eu sou Eu deixei ela pra ir Pra ser a segunda entrega A segunda e última No caso Aí Casa 45 E 5 A rua só tem até Casa 47 Sendo que do lado Todo é ímpar Do lado Até a casa 48 Então Casa 45 A penúltima Casa da esquina Aí O que foi que aconteceu O macaco velho aqui Né Eu passei De frente a casa Como a outra casa É a da esquina E eu não paro Nem a pau Eu buzino Passa direto Depois eu olho Porque eu conheço As malandragens aqui Como é que é Né Aí eu Buzinei de frente a casa Nem parei E segui de frente Aí na esquina Tinha dois caras Usando droga Lá Aí os caras Ficou tudo Atribulado Né Agitado Pagando homicídio Lá Tudo agitadão A pessoa percebe Na hora Aí eu passei Dei duas buzinadas Passei rápido E fiquei Um pouco de longe Deles Né A distância Sem cuidar De eu sair Fugido Né Sem cuidar De sair Doido Né Aí eu Fiquei olhando A atitude Desses Galera E serenando Os dois Bonitão Lá na esquina Achando que eu fosse Algum otário Aí Aí galera Eles Saiu da esquina E foi lá Pra de frente A casa Tinha um teladinho Bem curtinho O outro Botou o capuz Na cabeça E ficou lá Sentado No meio De frente A casa Ah Meu irmão Eu nem Perdi Meu tempo Ligar Pra cliente Eu já Me senti Ameaçado Né Véi Aí Eu peguei E voltei Com o pedido Cheguei na loja Eu falei Ó Esse pedido Aqui Assalto E Tava serenando E eu tava sem a capinha estanque Da câmera Por que que eu não filmei Porque eu tava serenando Não é um sereno Suficiente Pra molhar a câmera E eu tava sem a capinha estanque Que Que protege a câmera da chuva Não era pra ter filmado E gritado os caras Né E mandado os caras Tomar no cu Alguma coisa assim Pra Ver se eles puxavam alguma coisa Pra eu correr Mas Mas Aí a câmera Aí eu tava sem a A capinha Proteção Da câmera E eu deixei baixo Né E tô filmando hoje Contando Aí eu voltei Galera Pra loja Falei Ó Esse pedido é assalto Não Me mande voltar Nesse endereço Que eu não volto E não mande Nem um corre pra lá Porque é sacanagem Entendeu Tem a entrega E tá muito perigosa Aí voltei Galera Até o final Do expediente Não ligaram Pra saber Se eu ia voltar lá Não ligaram Pra reclamar Se tava demorando Ou se não Ia entregar Então resumindo Eu fiz bem Ter voltado Porque eu ia ser assaltado Com certeza É Graças a Deus Eu sou esperto Eu não era tão esperto Não né Galera Foi assaltado Esse tanto de vez Mas agora Eu sou E aí Faltava uma hora E pouco Pra encerrar O expediente Não ligaram Não reclamaram Tava só esperando Alguém Ir levar Pra eles assaltarem Mas não foi dessa vez Não Os cabritos Fala da puta Vai trabalhar Agora né E também Não fiquei sabendo Se assaltaram O outro boy Não Tentaram Só lá mesmo Onde eu trabalho Que eu na minha vez Graças a Deus Não Foi nenhum amigo meu lá Talvez não tivesse Essa malícia Né velho Talvez tinha acontecido Alguma coisa Mas Dessa vez Eles não se deram de bem Não Cair nela É isso aí E comenta aí galera Algum de vocês Já teve esse pressentimento Que ia ser assaltado E voltou com o pedido Comenta aí Fala como é que foi Galera O patrão gostando ou não Eu volto Se eu me sentir Que estou em perigo Eu volto na hora Eu perco o emprego Mando o patrão se lascar Se for o caso Nunca aconteceu Mas se eu falar Que não vou Não vou Já aconteceu Assim Do patrão Ficar de olho grande E não querer Perder a entrega Aí manda outro boy Manda mais dois boys Acompanhar Fazer segurança E levar Manda Fica ligando Insistindo Mas graças a Deus Ontem foi suado Não reclamou Ele Pelo jeito que eu expliquei Ele entendeu Que era um possível Assalto mesmo E não mandou Nenhum outro boy Que se mandasse Ia ser uma covardia Da porra Mas Deu tudo certo Galera Tudo certo Graças a Deus Que Não aconteceu nada E desse assalto Aí eu me livrei Então galera É isso aí Fiquem com Deus Ative o sininho Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau